DDD3399111443 Vamos parar de falar de estranho de mosquito, vamos falar de nós Fala lá, vamos falar de camelo Aí é rico hein Lamonier Se não for Marrocos eu mudo meu nome, ó É Natal Mudou, meu nome agora é Nike Boa tarde, tudo bem Nico? Nosso TBT é em Natal, Rio Grande do Norte Na praia de Genipabo Nas Dunas Tem camelo lá em Natal? Tem a ele ali Lamonier Na foto, eu Minha esposa Lila E a que está ao meu lado é minha filha Gisele Isaías do Kennedy Sempre ligado no BG Seu programa é Nota 1000 É Isaías, mas faltou você passar a seguinte informação Como é o nome desse camelo ali? Não, o nome do dromedário ali Hã? Evanique Se eu já fui aqui no Natal Rapaz, eu tenho Olha pra mim, eu tenho condições de De ir lá em Natal fazer uma foto dessa? Ah, eu? Que Dubai, rapaz Se for em Dubai eu fico três anos pagando Deus é mais Boa tarde, Nico Mandando um beijo e um parabéns para o Alex Teixeira, meu esposo E agradecer por tudo que ele me fez Meu porto seguro sempre Gente do céu, que homem Manda um beijo para a Capelinha Todos de olho na telinha da TV Lecha aqui em casa Vamos mandar um balanço para a Capelinha Balança, Capelinha Que homem, rapaz Olha o que esse homem é, Lamonier Tudo que ele faz, tudo, faz qualquer coisa para ela E ele é o porto seguro Não, o seguro não é negócio de praia, não Ela está dizendo que ela Ela ancorou o navio da vida dela Nesse porto Que é seguro Esse homem aqui, olha que homem Olha o óculos dele, Lamonier Olha o bigodinho igual o seu, Bebiano Próxima Aí eu conheço É a rampa Eu sonhei que eu saltava de De para... Aqui, vou pular naquele Foi sonhei, eu sonhei Acordei todo suado Boa tarde, Nico Uma boa quinta-feira para você e sua equipe Que são nota mil Queria mandar um abraço para o meu namorado Pedro Henrique E dizer que eu amo muito ele Beijos Daniela do bairro São Cristóvão Manda um abraço É, Pedro Ela não vê a hora de vocês dois saltarem junto aí, viu? Não, mas com asa, pô Me ajuda aí, ó Quem é que não quer? Próxima É a última? Ô, Bebiano Você já saltou? Volta lá, Bebiano Você já saltou ali, Bebiano? Naquela rampa? Ô, Bebiano Você é aquele meme em pessoa Aquele com a pasta com a asa delta Um mais cheinho Que ele fala, vai dar certo Você vai dar certinho Vamos reproduzir isso É Então, vamos lá